Eu sei que você não tá querendo papo Está o tempo todo deixando de lado Todo sorriso que eu te dei Eu sei que você tá correndo dessa história Tá achando que é jogo da memória Mas eu te procurei e te achei Mas tá parecendo que você que anda errada Eu tô achando que tá mal acostumada Com todo o luxo que eu te dei Não, eu acho que isso foi engano bobo mesmo Saiba assim eu até me reconheço E esqueço essa relação E eu cansei de procurar Agora vou farrear Eu já sei que você vai sofrer E vai quebrar a cara E eu tô querendo festar Até o sol raiar E esquecendo você Eu vou enchendo a cara Mas tá parecendo que você que anda errada Eu tô achando que tá mal acostumada Com todo o luxo que eu te dei Não, eu acho que isso foi engano bobo mesmo Nesse abacinho até me reconheço E esqueço essa relação E eu cansei de procurar Agora vou farrear Eu já sei que você vai sofrer E vai quebrar a cara E eu tô querendo festar Até o sol raiar E esquecendo você Eu vou enchendo a cara Eu cansei de procurar Agora vou farrear Eu já sei que você vai sofrer E vai quebrar a cara Eu tô querendo festar Até o sol raiar E esquecendo você Eu vou enchendo a cara E esquecendo você Eu vou enchendo a cara